Fala galera do Trade Map, tudo bem com vocês? Eu sou Alice Porto, contadora da bolsa e como estamos nesse clima maravilhoso de Natal, eu estou aqui com vários influenciadores incríveis para fazermos um amigo secreto e fecharmos esse ano com chave de ouro. Mas o nosso amigo secreto será um pouquinho diferente, teremos ações no lugar de presentes. E aí, tá curioso? Bora ver quem tirou quem? Fala galera do Trade Map, sempre um prazer estar por aqui, dessa vez tivemos um amigo secreto e eu tirei a Bé Aguilar, é uma baita parceira, uma presença ilustre sempre no meu canal e no canal do Trade Map e eu quero dar para elas ações da B3, porque eu sei que ela representa muito bem as mulheres, ela ajuda muito as pessoas que estão entrando na bolsa a entenderem melhor desse universo e nada melhor do que dar ações da B3, porque com todo o crescimento da bolsa é uma ação que vai se beneficiar muito. É isso e até o ano que vem. Ô Rodolfo, não tinha ação melhor para você me presentear nesse nosso amigo secreto. Você sabe que B3 é uma das maiores posições que eu tenho na carteira, talvez agora com esse seu presente minha carteira fique um pouquinho mais desbalanceada, mas tá tudo bem, tá valente, você sabe que eu gosto muito de B3 e eu acho que inclusive, não falando da ação, mas da nossa própria bolsa de valores, todas as pessoas que estão nesse vídeo aqui têm um papel importante, inclusive para educar os investidores desse nosso mercado. Mas beleza gente, adorei o meu presente, agora eu quero revelar a minha amiga secreta. E na verdade, de todas as coisas que eu aprendi na bolsa de valores, a mais inusitada foi justamente aprender a lidar com o leão. E eu acho que só por essa frase vocês já sabem de quem que eu tô falando. Pois é, tô falando da minha queridíssima Alice Porto, que domina os leões da bolsa de valores e ensina a gente da maneira mais animada, descontraída e leve a lidar com toda essa questão de imposto de renda na renda variável. E aí, pensando nisso, é claro que eu tenho uma ação que inclusive tem um quê especial quando a gente fala sobre toda essa questão de imposto de renda e por isso eu quero presentear você, minha querida amiga Alice, com Sinqia. Sim, sabemos que Sinqia tem isenção de imposto de renda, eu achei que essa ação poderia ter tudo a ver com você e também porque a gente gosta bastante dessa coisa de tecnologia. Agora é com você. Eu recebi a ação Sinqia da querida Bea Aguilar, não chama ela de Bea não, gente, é Bea Aguilar. Bea, muito obrigada pela ação Sinqia, como você sabe que eu domino a tributação complexa dessa ação, tem certeza que você escolheu ela pra mim, porque aqui eu tiro de letra, porque ela é cheia de especificidades, né? Tem uns detalhezinhos ali na tributação dela que outras ações não tem, então nada melhor do que um presente bem complicado de tributação para a contadora da bolsa aqui. Vou revelar pra vocês agora quem eu, Alice Porto, contadora da bolsa, tirei no meu amigo oculto. Posso dizer, a gente se chama de Mano, a gente tem maior rapó, é o Rodrigo Coen. E o meu presente pra ele será a ação da Oi, BR. Bom, é porque eu vi no perfil dele, ele comentando alguma coisa dessa ação, não sei o que ele vai fazer com ela, mas, Coen, esse é o meu presente de Natal para você. Ih, nota 10, Trademap, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Acabei de saber que a Alice Porto, contadora da bolsa, um beijo, já esteve aqui, já gravou aqui comigo no estúdio. Eu recebo um presente lindo dela, as ações da Oi, BR3, melhor papel da bolsa, melhor de todos, melhor de todos. Não tenho dúvida que 2021 realmente vão bombar. Muito obrigado, Alice Porto. E agora sim, meu presente pro meu amigo oculto, Mr. Lucas Pitch, Pitch Money, tinha prazer também já de encontrar com ele. Cara fera demais. E a ação que eu dou pra ele de presente, de amigo oculto, é Itube 4. Fui direto na boa, né? Esse ano que 2020 com os bancos ficaram muito sacrificados, em virtude de muitas coisas, principalmente por causa das fintechs e por causa da queda dos juros. Agora é 2021 com a boa expectativa de os juros subirem um pouquinho, os bancos voltam a ganhar dinheiro. Não só por isso, mas muito em virtude disso também. E acho que Itube é uma escolha aí muito boa pra que a tua carteira, Mr. Lucas, possa se valorizar bastante. Trademap, tamo junto. Lucas, Alice e todos, um bom ano 2021 que a gente tem aí só coisas boas e só boas notícias. Valeu! Fala aí meus trade mappers favoritos! Caramba, o Coen me deu um zitubão, véi! Que da hora! Um dos melhores bancos, se não o melhor banco do Brasil. Um grande pagador de dividendos. Recebo dividendos muito maneiros de Itaú. E cara, muito obrigado por não ter feito o que fizeram com você. Isso prova que você é um grande homem. Contadora da bolsa, eu fiquei sabendo que parece que te deu oi, DR. Uma mancada. Não vou fazer isso com você, gosto muito de você. Obrigado pelas Itube 4. Mas agora eu preciso presentear um cara que eu admiro demais. E também não vou trollá-lo. Vou dar o que ele merece. E eu tirei o Kid Investor, que também é um grande trade mapper, é um grande insider. Esse moleque é bom demais. Ele é o futuro dos investimentos. Que dão! Decidi te dar Disney, cara. Você precisa aproveitar mais a vida. Você é uma criança workaholic, cara. Beleza? Então eu decidi te dar Disney, porque além de ser uma baita empresa, também envolve entretenimento. Então curta aí, cara, a sua pré-adolescência. Disney de montão pra esse cara muito 10, que é o poderoso chefinho das finanças. O Kid Investor. Fechou? Aproveita a Disney aí. Kidão. É nóis. Abraço. Valeu, Trade Map. Tamo junto. Abraço. Pô, que da hora, velho. Pô, eu fiquei muito feliz pra começar. O Pit me tirou. Eu adoro o Pit. Um cara que admiro muito. Sou muito brother. Um cara muito gente fina. Então eu já fiquei feliz por aí. Aí ele vai me dar uma ação da Disney, que eu gosto pra caramba. Sou fãzado de Toy Story, de um monte de coisa da Disney. Então obrigado, Pitones. Fiquei feliz pra caramba. De verdade. Só por saber que você me tirou, que eu já fiquei feliz pra caramba. Quando você me der Disney, eu fiquei mais feliz ainda. Então, tamo junto, Pit. Valeu. Agora, o cara que eu tirei é um cara também que eu admiro muito. Um cara que já foi meu mentor. Já fez uma série de aulas comigo. É um cara que eu admiro pra caramba mesmo. Já aprendi muita coisa com ele. Eu adorei tirar ele aqui nesse Amigo Secreto. Eu fiquei muito feliz. Que é o tio Uly. Sim, o Ulisses. Eu fiquei muito feliz em tirar ele, porque eu já fiz uma mentoria com ele. É um cara muito gente fina. Então eu fiquei muito feliz, realmente, por ter tirado ele. Tamo junto, tio Uly. E a ação que eu tô destinando pra você é Grandene. Porque eu sei que é uma empresa que você gosta bastante, GRND3. Tamo junto, gosto bastante de você. É isso, valeu. Fala, Filipão. Muito obrigado aí pelo presente do Amigo Culto, as ações da Grandene. Com certeza eu vou estar pronto pra dar as passadas mais importantes da minha vida em 2021. Nascimento da minha primeira filha. Quero agradecer muito. E falar pra todo mundo aí que se o desemprego diminuir, o poder de compra do brasileiro aumentar, Grandene é muito bom, tá? E o meu amigo oculto foi o Galvão Bueno aqui do Mercado Financeiro, o Rodolfo Marques, do Vamos Pra Bolsa. Irmão, eu tenho pra você a melhor ação de 2021. Você vai estar exposto em dólar, vai estar diversificado em vários setores. E vai ter, talvez, o melhor investidor de todos os tempos cuidando do teu dinheiro. Então, as ações que eu tenho pra te dar são da Berkshire Hathaway e é só o começo. Irmão, parabéns aí pelo ano de 2020. E 2021 vai ser só sucesso pra você e todo o pessoal que segue o teu canal. Tamo junto. Beijo do Tiuli, é só o começo. Eu recebi as ações da Berkshire Hathaway, as BDRs, né? A Berk34 do meu amigo Tiuli, um baita parceiro aí no mercado financeiro e um grande amigo que eu tenho pra vida. E, poxa, me sinto muito honrado em receber essa empresa como presente, porque o maior investidor da história, que é o Warren Buffett, é quem toca essa empresa, tem inúmeras participações como Apple, Bank of America e inúmeras outras empresas do mundo. e me sinto muito feliz em receber essa aqui, pra mim, do mercado americano, é uma das melhores opções. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, excelentes festas pra vocês, que 2021 seja um ano incrível de investimento pra gente, talvez menos turbulento, mas a gente tá mais resiliente. Então, grande beijo pra vocês.